E aí pessoal, beleza? Bom, bem-vindos aqui no meu canal e o vídeo de hoje eu vou trazer rapidão, como eu tava falando, eu tô no meio de época de prova, tudo, então eu falei que não ia trazer vídeo, ou menos, uma coisa importante saísse. E ela saiu hoje, dia 17 de junho, que é uma suposta DLC, que na minha opinião tem grande chance de ser verdadeira, até porque pelo tempo já tava na hora de vazar alguma coisa, eu não vou deixar a imagem da DLC no meu vídeo pra que eu não tenha risco de perder meu canal pela terceira vez seguida, porque se eu perdesse ia ser uma coisa muito boa, assim, sabe? Perdeu no terceiro canal, eu não quero que isso aconteça, eu não quero me esforçar pra que isso aconteça. Então, o link da imagem vai estar na descrição do vídeo e enquanto vocês estão clicando agora nesse exato momento na descrição do vídeo, eu vou falar a respeito do mapa e sobre o que eu acho que vai ter essas coisas assim. Bom, como vocês podem ver aí, Vengeance, que seria Vingança, né? O nome da DLC. E o mapa dos zumbis chama Buried, que seria enterrado, traduzindo por português, certo? Então, como a gente pode ver aqui, como os zumbis estão de olhos azuis, que foi a primeira coisa que eu li são os olhos dos zumbis, a gente pode perceber que talvez seja o retorno dos personagens personagens da Misty, Russman, Malton e Sturlinger. Os quatro talvez seria pra completar a terceira torre que falta e aí sim terminar o easter egg dessas torres aí que tem que envolver ou o Maxis ou o Richthofen, certo? Talvez a partir desse mapa a gente vai ter várias respostas e talvez uma continuação pra um mapa final que, na minha opinião, eu tô apostando que vai ser os quatro personagens principais mesmo. Tanto é que a coisa de duas semanas atrás, há três semanas, o David von der Haar, da Treyarch, ele tuitou a seguinte frase, eu já vou traduzir aqui pro português, abre aspas, você, insano e... como é que posso dizer? Uma pessoa que é fanática pelo modo zumbi. Vocês vão decidir pra sempre o destino de Misty, Russman, Malton e Sturlinger e pra onde vamos caminhar daqui pra frente. Foi mais ou menos dizer o que ele disse essa frase e, pelo mapa, acredito que a gente vai ter que completar essa terceira torre e ver o que vai acontecer. Talvez também o easter egg da Transit pode ser completado, né? Porque talvez ali o Navicard pode servir, certo? Talvez a gente tenha um Navicard nesse mapa e a gente pode ver realmente o que esse Navicard, que desde o Transit, tem qual que é a utilidade que ele vai ter no modo zumbi. E por último, antes que eu acabar o vídeo, que esse vídeo vai ser rápido, é falar dessa Ray Gun. Bom, pra mim parece ser... Peraí, me chamaram no Facebook aqui. Bom, tem pessoas que falaram pra mim que essa Ray Gun vai ser tipo o segundo P.E.K.A. Punch, você faz a primeira, ela fica Porter X2 Ray Gun. E fazendo mais um P.E.K.A Punch, ela virou essa Ray Gun. Eu acredito que não seja assim, porque quando faz os P.E.K.A Punches, a arma não muda de formato, ela só muda a potência dela, certo? E o estilo de atirar de bala, sei lá, talvez. Mas ela não muda de formato. Então, eu acredito que seja algum dispositivo, tipo, pra fazer o upgrade na arma. Tipo a SDGET, da BlunderGET. Ou, talvez, uma arma que seja pra construir. Você tem que usar essa Ray Gun pra alguma coisa, e aí você constrói essa nova Ray Gun. Eu não sei direito, né? Vamos esperar os melhores detalhes saírem. Isso também porque não tá confirmado se essa DLC é verdadeira, mas acredito que seja. Bom, então, é isso que eu queria dizer pra vocês. Sobre essa DLC, eu tenho, acho que, tem boa chance de ser verdadeira. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se confirmar, eu vou trazer vídeo falando aí que é verdade ou não, tudo, essas coisas. E daqui duas semanas aí a gente volta mais ativa aqui, vai estar mais calma as coisas aqui, beleza? Então é isso aí, falou e até mais. Ah, e não se esqueça de deixar nos comentários aí se vocês acham que é real ou fake. Beleza? Então é isso aí, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!